Oi gente, hoje é dia 13 de maio, dia da abolição da escravidão no Brasil, uma abolição muito conservadora, uma abolição que não previu a reparação e não por coincidência é dia do nascimento de Lima Barreto. Lima Barreto nasceu em 13 de maio, mas sete anos antes da abolição da escravidão. E Lima foi um escritor negro, um intérprete do Brasil, que mesmo no começo do século XX denunciou o racismo estrutural existente no Brasil, denunciou como a abolição prometeu a inclusão social, mas entregou a exclusão social e fez uma literatura com muita alma, talvez a primeira literatura afro-brasileira, porque os personagens negros faziam toda a diferença nessa literatura e também porque Lima Barreto escorregou a linha do Rio de Janeiro, incluindo os subúrbios. Viva Lima Barreto!